E aí E aí Vamos 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 que na final da venda do lado TTR E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 . . O sal, tem uma cordinha aí, mas o banco fica caindo, o banco fica caindo, o banco fica caindo, o banco fica caindo, aqui ó, o banco fica caindo, oh, oh, tem corda aí? Acorda, paga o banco aqui, oh, pera aí, não dá para ficar embalado por causa do banco Cadê? 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 Peraí! Peraí! Deu! Doin 2 Peraí! 2 Tchau, tchau. 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 Não é só bater o pezinho? Pegou a correia ali no pedal Onde? No pedal Deu Eu estou trabalhando Deu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.